Em relação à tutela coletiva do idoso, nos termos previstos no Estatuto do Idoso, Lei nº 2.003 e na Lei Complementar nº 8094 avos, é correto afirmar que não é possível a formação de lites consórcio ativo entre Ministério Público e demais legitimados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 81, § 1º. Admitir-se a lites consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.